Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Sabrina e hoje eu vim trazer um unboxing de um pacotinho aqui pra vocês, um unboxing bem rápido, beleza? Nesse pacote aqui tem 5 peças, paguei 10 dólares em cada, né, nessas peças que tem aqui e chegou pra mim com 15 dias corridos, beleza? Não foi baixado esse pacote e tá chegando mais ou menos nessa média aí no ano de 2023, em março, né, que eu tô gravando esse vídeo e enfim, pessoal, pra vocês que quiserem aprender a importar também, eu tenho um curso chamado Importador Esportivo você pode estar acessando aqui na descrição desse vídeo, tenho todas as informações lá dentro do curso eu te ensino passo a passo pra você aprender a importar te passo mais de 20 fornecedores confiáveis que eu importo com eles inclusive esse fornecedor tá dentro do curso e também te ensino a vender através das redes sociais, beleza? Você pode estar acessando aqui embaixo, meu Instagram tá aqui, tem no canal do Telegram meu WhatsApp, meu link do curso, tá tudo aí, se você quiser, tiver mais interesse, quiser saber mais pode acessar e se você quiser comprar camisa comigo também, eu também revendo, tá? Então você pode estar acessando e entrando em contato comigo pra comprar as camisas, beleza? Chega de enrolação, vamos abrir o pacote, já passei tudo pra vocês, vamos lá nem lembro qual camisa que tem aqui ó pessoal, essa camisa que veio aqui, eu acho ela muito bonita a primeira vez que eu tô trazendo ela no momento essa é do Manchester aqui, ó ela tá bem legal com esse símbolo no meio, né? tem uma GG e tem uma G e também do Manchester, só que agora o United, né? a camisa nova aí, ó, que tá linda demais, né? tá bem baseada na retro que eles têm aí de 98 GG, essa daqui essa daqui é G e essa daqui é M, beleza? eu vou abrir uma de cada, né? porque é tudo igual, então não faz sentido abrir todas ó, essa daqui do Manchester é, saquinho aqui da Adidas, né? você que não conhece camisa tailandesa, pessoal é a mesma qualidade, exatamente o mesmo padrão de uma original a diferença é que você vai pagar bem mais barato, né? cada uma eu paguei 10 dólares, convertendo aí no dia de hoje tá passando aí na média de 5,30 o dólar, né? então 53 reais, 55 reais uma camisa dessa e eu revendo ela por 130 no varejo, beleza? se quiser comprar na tacada, também revendo, beleza? ó, vamos abrir ela aqui qualidade sensacional vamos ver como que veio a camisa recém lançada essa, né? ó, olha que linda essa camisa do Manchester aqui você pode ver que tá aparecendo bastante na mídia então é uma camisa que vai vender bastante, né? ó, olha que da hora essa polo aqui deles esse detalhe na polo é o que tá deixando a camisa mais bonita ainda ó, vou mostrar pra vocês certinho aqui o símbolo do Manchester ele tá maiorzinho, né? mas não tá do estilo que eles colocam nas camisas tradicionais aqui o símbolo da Adidas o polo aqui tem um botão, né? aqui nessa parte e é bem grosso esse elástico aqui, viu? aqui a gente tem o silk interno, né? o tamanho da peça as tags externas aqui a gente tem, ó um patrocínio na manga e aqui na parte do ombro a gente tem as três listras da Adidas, né? costuradas tecido sensacional, pessoal bem fininho bom assim que não é muito quente, né? na hora de usar ó o tecido show de bola e aqui, ó a Aero Reage, né? que é o nome da tecnologia e do tecido e aqui nas axilas, ó eles colocaram um tecido mais fino estilo de roupa de academia, né? as costas dela lisa, tá? não tem nenhum detalhe nas costas bem lisa mesmo e aqui dentro da camisa a gente tem as etiquetas, né? de composição aí da pecido e tudo mais enfim, vamos pra próxima camisa camisa do Manchester City agora GG e G vou abrir a G pra vocês verem ela vem sem patrocínio no saquinho normalmente às vezes a Puma vem sem patrocínio mesmo no saquinho mas isso daí não interfere muito o que importa é o produto dentro do saquinho, né? meu, show de bola essa camisa aqui, ó linda demais uma das mais bonitas na minha opinião aí das que foram lançadas esse ano aí show de bola é diferente, né? porque sempre o tempo a camisa é igual mesma coisa e olha a polo dela aqui do jeito que eles fizeram aqui é um elástico aqui o símbolo do Manchester símbolo da Puma patrocínio do Master aqui dentro a gente tem os silks internos os tags externos aqui, ó na manga patrocínio e o patrocínio da Puma bordado, tá? e na outra manga é só o patrocínio da Puma e aí no mesmo o elástico que é na gola também temos os braços ó fica bem legal, né? na hora de vestir aí no corpo aqui no final da festa não temos nada só temos, na verdade o selo de autenticidade dourado muito bonito o selo de autenticidade e aí o nome do tecido, né? tecnologia aí do tecido dry cell, beleza? a tecnologia da Puma e aqui dentro normalmente a da Puma mesmo vem com esse QR Code ele é escaneado, tá, pessoal? QR Code as informações do tecido show de bola e aqui atrás a gente tem esse detalhe aqui, ó de resto é só beleza? mas, ó show de bola a camisa muito bonita mesmo enfim, pessoal review bem é, review não unboxing bem rápido talvez eu faça um review das camisas no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe um joinha se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações todas as informações estão aqui no final do vídeo, beleza? tamo junto e até a próxima tchau! tchau! tchau!